Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, eu vou estar fazendo uma flor, tá? Uma flor com fita de cetim, que eu vou estar colocando em uma tiara. Essas tiaras aqui, ó, que tá usando muito, né? Que é a tendência, a tiara mono TikTok, só que eu vou estar fazendo com uma flor, tá? Então, hoje eu vou fazer só a flor pra vocês e o próximo vídeo eu vou estar mostrando como que vai ser minha tiara. Vai ser uma tiara um pouco diferente, que tá usando estraz na tiara e vai ficar linda, linda, linda. Então, pro vídeo não ficar muito grande, fazer tudo junto, eu vou fazer a flor nesse vídeo e no próximo vídeo eu mostro a tiara, tá bom? Então, pra fazer a flor, nós vamos precisar da fita de cetim número 9, eu vou fazer com a fita de cetim, você pode fazer com a fita de gorgurão. Aqui eu tenho dois pedaços com 10 centímetros, tá? E aqui eu cortei cinco pedaços com 8 centímetros, tá bom? E pra fazer o acabamento, essa parte aqui eu vou usar só depois, quando eu for fazer a tiara, tá? É um círculo com 3 centímetros, que pode ser feltro ou você pode cortar a fita mesmo e selar pra desfiar e vai ficar assim, tá? E o acabamento da flor, você pode ser um chatom, pode ser uma meia pérola, aí você que vai escolher. Então, eu vou começar adiantando aqui essas partes aqui, deixa eu selar aqui, melhor que eu não selei direito. Eu já dei uma selada aqui, tá bom, gente? Ó, eu vou, eu vou querer as pontas assim, igual esse, que eu achei que ficou muito fofinho. Dá pra fazer também tipo bandeirinha, mas eu achei assim muito bonitinho, né? Então, ó, eu vou pegar parte brilhosa com parte brilhosa, vou juntar assim, ó. Tá aqui bem certinho, tá vendo? Parte brilhosa com parte brilhosa. E eu vou colocar um alfinete aqui, só pra não escorregar, na hora que eu for cortar, tá bom? E aí, eu acerto aqui bem direitinho, assim, ó, e vou cortar assim, que eu quero que fique igual com aquele lacinho ali. Então, eu venho aqui, ó, segura aqui, e corta aqui, ó, da pontinha pra cima. Aí, gente, peguei a tesoura errada. Peguei a tesoura cega. Sendo que a boa tá ali do lado, mas tudo bem, vamos que vamos. Deixa eu terminar aqui. Pronto. Já está pronta aqui a parte de baixo. Vou dar uma seladinha aqui. Aqui, depois, eu vou ver se eu vou colar também, se traz aqui na pontinha, mas aí, só quando eu for fazer a tiara, que eu vou decidir. Por enquanto, vai ficar assim, eu vou só selar aqui, ó. Deixa eu acertar aqui também, essa ficou meio... É que eu peguei a tesoura errada na hora de cortar. Tudo bem. Assim. E dá uma seladinha. Pronto. Aí, aqui, tá minhas pontinhas do meu lado, da minha flor. Assim, tá bom? Agora, vamos para a flor, que é bem facinho de fazer, gente. Ó, eu vou pegar aqui, ó, eu já selei. Vou dar mais uma seladinha, que eu tô desfiando. Eu dobro, assim, ó, ao meio, tá vendo? Fiz isso. Ponho, assim, junta aqui as pontinhas, certinho, aqui, ó. Vou juntar as pontinhas, vou trazer para cima, assim. E agora, eu trago para baixo, só que você junta as pontinhas, tá, gente? E para baixo. Vai ficar assim. Deixa eu dar uma seladinha aqui, só para me ajudar aqui. Pronto. E agora, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, pegando todas as partes aqui, ó. E vai ficar assim. Vamos para a outra. É super fácil, sabe? Eu vou dar mais uma seladinha, porque eu não selei direito. Então, eu faço isso, ó, dobro no meio, trago as pontinhas assim para cima, aí, viro, para baixo, assim, viro a outra pontinha. Aí, eu gosto sempre, quando eu faço isso, eu gosto de dar mais uma seladinha, que a fita de cetim, ela desfia muito. Eu acho que eu também não selei direito. Aí, eu passo aqui também. vou fazer mais uma, ó, junto. Ponta com ponta, subo aqui, ó, vai ficar assim. Aí, pego as duas pontinhas, desço para cá e desço a outra pontinha. E aí, vou dar uma seladinha aqui e vou passar a agulha. Então, eu passei três pétalas. Agora, gente, que eu vou chegar aqui no final, faltando duas pétalas, eu vou fazer isso, ó. Eu vou dobrar aqui, tá? Vou pegar uma pétala, uma perninha aqui, ó, fazer assim, por por trás aqui. Eu vou juntar essas três partes aqui, ó. Vou juntar assim. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui nessa pontinha aqui, vou dar uma seladinha, pra me ajudar aqui, pra não ficar escorregando. Fazer do outro lado também. Eu vou precisar, ó, vai ficar assim, ó. E agora, eu faço a mesma coisa. Eu ponho pra cima, tá? Desço aqui, assim, ó. Vai ficar assim, ó. E selo mais um pouquinho aqui. E vou passar aqui. E vai ficar assim. Vendo? Agora, vamos para a outra. Fazer assim também. Venho com essa aqui, ó, coloco aqui atrás. E aí, vou dar uma seladinha já aqui, pra ver, pra segurar aqui na pontinha, ó. Pra não ficar escapando. Venho aqui. Assim. E selo aqui também, pra grudar aqui. Só pra me ajudar, na hora que eu for fazer a minha flor. Agora, o mesmo, mesma coisa, ó. Tá vendo? e venho com a minha agulha e passo aqui. E agora, gente, ó. Deixa eu ajeitar ela aqui. Ficou assim, ó. E agora, nós vamos só tá amarrando aqui. Eu vou tirar de essa... Tirar essa tesoura, essa... Agulha, que eu não vou mais usar. E vou unir aqui as pontinhas, ó. Fazer isso. Tirar esse negócio vermelhinho aqui. Do meu tecido aqui da mesa. Você vai juntar assim, ó. Deixa eu virar aqui pra trás. Aqui, nós só vamos tá dando uns nozinhos, tá? Dá uns três nozinhos aqui. Você junta bem. Aperta bem, pra ela ficar bem juntinha. Depois, a gente acerta a frente dela, tá bom? E aí, vamos dar três nozinhos aqui. Gente, vai ficar muito linda. Vocês vão ver só. Não sei se eu puxei bem. Espero que sim, né? Corto aqui. Corto aqui. E aqui está a minha linda florzinha. Olha, gente. Aí ficou assim, né? Daí, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Colocar um acabamento. Que pode ser esse chatão, ó. Que fica muito lindo. Pode ser uma meia pérola também. Ó. Tá vendo? Aí fica a gosto de vocês. É só passar cola quente ou a cola de silicone. E colocar o seu acabamento aqui. Mas a florzinha vai ficar assim, ó. Tá bom? Aqui, eu acho que eu vou colocar depois também o pedacinho aqui de... Dessa manta. Uma fileirinha aqui embaixo. As perninhas. Pra ficar bem bonitinho. Então, é isso, gente. É o próximo vídeo. Eu vou estar fazendo pra vocês. A tiara. Pra vocês verem como é que vai ficar com essa flor. Tá bom? Então, beijos para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.